na Twitch, tá foda, ou no Game Pass que é foda, é só jogão, bom, tô fazendo essa live aqui direto do Xbox Series S, ó a caixa aí atrás tá, e às vezes eu vou dar uma mancadinha porque por incrível que pareça esse controle já deu problema no analógico aqui ó, eu tava jogando The Witch, eu acho que eu estraguei o controle viu galera, então ele tá andando pra frente ó, ele tá andando um pouco pra trás, um pouco sozinho, mas aqui no Dead Space não tá atrapalhando muito não, tá bom? Então, pessoal da Twitch, se vocês querem participar aqui do meu canal, é só clicar nesse coraçãozinho aí ó, você já vai seguir o canal, no YouTube se puder deixar o like, se inscrever no canal, com o botãozinho vermelho aí, tá? É só clicar nele, ativar o sininho, e pra galera que gosta aqui do meu trabalho e quiser ajudar o meu canal, ajudar a gente aqui a comprar as peças pra montar o PC, tem o Pix aí, tá bom? Aí embaixo, na descrição, é voluntário tá galera, o suporte voluntário, tá? Se você só assistir o vídeo, deixar um like, já ajuda pra caramba, tá? Se compartilhar melhor ainda, mas é voluntário, tá? 100% voluntário, pô, só de você assistir já tá ajudando. E outras formas de apoiar também, tem o Paypal, aí embaixo, e se você clicar no botãozinho aí, seja membro ou aplaudir, você também pode fazer uma assinatura, doar alguma coisa, tá? E rumo a montar o PC de novo, né? Depois que ele queimou, ficou difícil galera, tá muito caro as coisas ali, deixa eu ver o que tá aqui escondido. E bom, pra quem tá acompanhando aí essa série minha aí, a gente tá jogando aqui no Xbox Series S, e Dead Space estamos perto do fim do jogo, tá galera? A gente não tá assim muito no fim não, mas a gente tá perto, tá? Então vamos nessa? Vambora, a gente parou aqui, tá? E daqui a gente continua, deixa eu ver como é que tá a situação aqui do personagem. É, tem bastante munição, tem bastante munição e energia, vambora. Foi aqui que a gente parou, tá? Se você tiver alguma dúvida galera, alguma coisa pra me perguntar sobre o... Como tá a situação de eu montar o PC e tal, pode deixar aqui nos comentários aí no YouTube, tá? Ou tem minhas redes sociais aí, se você quiser mandar uma peça de PC, tipo uma placa-mãe, um processador, uma memória... Já, se você tiver e quiser doar, demorou, tá? Pra montar esse PC, hoje em dia, pra montar um PC pra fazer live... É caro, né? Então, se você tem a peça aí, não tá usando e quiser doar, seja bem-vinda. Tá bom? Então, já agradeço desde já. Bom, vamos lá. Eu não tenho vergonha de pedir não essas coisas não, galera. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem muitas peças de PC e acaba deixando de lado e estraga, entendeu? Aí se... Aí eu escutei o barulho do bicho, hein? Aí se o cara não tá usando, meu... Ajuda pra caramba, né? O canal. Eu escutei o barulho de um bichão, hein? Ih, rapaz. Agora eu lembro dessa parte, ó lá. Olha aí o... O artefato original, galera. Olha o tamanho. O artefato que foi encontrado no planeta, de verdade. É esse aqui, ó. Olha, os bichos ficam tudo ali, ó. O que eles estão fazendo? Vocês estão todos vindo para o marker. Convergência está à mão. Eu sabia que você estava em problemas desde o início, mas eles me disseram que você era um alívio. Eu acho que a minha mente era o mais puro. Eu tenho passado anos se sentindo pelo seu cérebro divino. Isso não é o jeito que deveria acontecer. Como deveria acontecer, Tyler? Eu tenho um bichão dentro do controle. Clark, isso não é a nossa culpa. Nós estávamos tão prontos de entender isso. O que foi feito para fazer, Isaac, você tem que nos fazer juntos. E daí? Nossa, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Caraca, que loucura, gente. Aqui é o final do jogo, galera. Eu não sei se eu já vou para o final do game direto. Ah, eu lembro disso aqui. Lembra que eu comentei uma vez que dá para tirar essa loucura do Isaac, que o Isaac está meio chapadão? É aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Só que eu acho que tem um bicho aqui que vai impedir a gente de fazer isso, de ligar esse negócio, né? Vou tirar o volume aqui do notebook. Você vai ver que o meu personagem está andando sozinho, tá ligado? Eu estou com um probleminha no controle, tá, galera? Vou ter que resolver esse negócio aí. Eu estou meio que sabe aquela fase meia sem sorte, mas passa logo. Vamos lá, a gente vai ter que fazer esse bagulho aqui. Vamos ligar a energia aqui, né? Mas eu acho que o bicho aqui não vai deixar a gente ligar a energia. A gente vai ter que fazer essa máquina aqui que podia ter ajudado o Tross. Se você conseguir ter trazido o Tross para cá, quem acompanha a live, era só colocar o Tross aqui. Aí a gente conseguia tirar essa loucura numa parte do cérebro do Tross, entendeu? Só que é meio embaçado fazer isso aí, galera. Tem um analógico ruim. Tem um analógico ruim. Aí, Isa. Para de se mexer, Isa. Tem que furar com essa parte azul, tá vendo? Fica quieto, Isa. Quieto, Isa. E aí consegui caraca cagada gente que cagada meu é muita cagada E aí vai sair agora aquela loucura dele a Nicole vai sumir por um tempo né Agora a gente vai ter só um probleminha aqui cara Porra de um bicho chato agora Olá escutaram Eu vou trazer ele pra cá Vai mano Tá mais uma congelada de pseudo Vai Azir que abre logo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ai droga agora não dá mais tempo Não vai dar mais tempo Não vai dar mais tempo Vamos tentar vai Vai mano Funciona Rápido cara Rápido só falta um Aí Tchau Porra conseguiu me acertar ainda bicho Caraca ele ainda conseguiu me acertar mano Meu personagem tá meio doido galera Que nem eu explicando Meu controle tá O analógico tá subindo e descendo E o patrão tá tendo sozinho tá Porra eu pensei que era o bicho vindo aqui Deixa eu salvar aqui né Só pra garantir que a gente não tenha que passar pela aquela parte de novo né Aí O console né Continue Aqui Deu um erro pra buscar o save novo hein Ainda bem que eu salvei aqui hein mano Se eu não tivesse salvado aqui hein Eu ia ter que fazer de novo Aquela parte lá ó Então vamos lá Paramos aqui Galera pode ser que dê outros crash tá Que esse jogo ele crasha bastante Esse curva aqui hein Será que tem que levar ele Acredito que não né Não tem que levar não né Então no caso vamos deixar ele aqui ó Foi Ah é aquele corpo ali que tem que levar ó Essa porta fechar aqui ela não abre mais não Pegar o máximo que eu puder né O corpo do cara não saiu nada Ah saiu Nuts Esse corpo aqui tem que pegar agora Abre porta Abre porta Abre porta Isso Nem deu pra ver se tinha alguma coisa pra pegar cara Ele tá vindo Ai caraca Você veio atrás bicho Abre porta Abre porta Abre porta Abre porta E aí E aí E aí deixa eu usar deixar as armas 100% carregada né a puta merda eu não te vi cara foi rápido demais abre porta abre porta porra tem que ligar a energia cara e agora morrer o braço só cara vai Não! Aí bora, bora. Uff, você é louco Cachoeira, porra Calma aí, né? Deixa eu usar um pouco essa arma aqui, cara Puta, que já tá aqui, mano Vai, 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 vai Aê Vem embora Tem energia, bicho Caraca, mano, eu quase morri, bicho Acabou minha energia, só pra passar essa parte, cara Caraca, mano, que que é isso? Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Puta, eu tô ferrado, né, mano E agora, mano? Sem energia, né? Ai, cacete, aí, ó Se liga, galera, no BO Quero... Vai, você acerta, cara Aê Ai, cacete, eu não tenho energia, cara Posso, posso usar isso aqui como a base de escudo, né? Tô quase morrendo, cara Deixa eu passar o fogo aqui que eu passo Fogo do meio Vou do meio Passei, passei Tô praticamente morto, bem dizendo Ai, tem que desligar, né? Eu tô praticamente morto Ai, quase aqui ainda tá chapado, mano Achei que ele já tava bom Achei que ele já tava bom Pô, galera, eu tô machucadão, Isaac Será que tem um lugar de comprar munição, cara? Putz, tomara que tenha alguma coisa aqui, viu? Opa, peguei uns dois ou três nudes aqui, hein? Uh, energia cheia Deixa eu ver aqui É, mas só tem essa também, né? Tem um inimigo aqui, cara Tô vindo, tá vendo? Opa, mas nudes Como é que eu tô de nudes aqui? Um seis, né? Nem deu pra evoluir Jogando a primeira vez assim, né? Num modo Ai, que bom, cara Que bom Nossa, que problema O problema nesse jogo aqui Não é o dinheiro, tá ligado? Nesse aqui, não No três, até falta dinheiro Mas nesse jogo aqui O problema é o Deixa eu ver se eu consigo ir Com a potência, né? É, capacidade, né? Aí Eu vou precisar muito Dessa, dessa Essa metralhadora aqui Pra passar Aí, na verdade Era a metralhadora Isso Bom Vamos ver o que a gente Precisa comprar, né? Bom, primeira coisa, galera Trazer isso aqui, ó Que a gente vai precisar Pra caramba Disso aqui, ó E disso aqui, ó Entendeu? Vamos precisar Deixa eu ver como é que ficou o inventário Agora a gente precisa De bastante Deixa eu vender isso aqui, né? Bastante munição De De metralhador E de E de arma, né? Normal, né? O que mais? Deixa eu ver Bom Vamos precisar Muito disso aqui, ó Isso aqui Pode comprar bastante, cara Isso aqui, ó Pronto Cara, acredito eu Que a gente está com munição Pra ir até o final do jogo Tranquilamente, né? Vamos só comprar Mais um pouco disso aqui, ó Isso Não sei se eu estou levando Munição Energia o suficiente, cara Levar tudo que couber, né? Porque não couber A gente não leva Tá vendo? Aí Bom Tudo que a gente precisa Tem aqui, né? Não precisamos Comprar mais nada Não Talvez precise Comprar só esse daqui, ó Ainda conseguimos Comprar dois Isso Pronto Tá vendo? Ainda sobrou bastante dinheiro E estamos bem De arma E de munição, cara É É que meu controle Tá ruim Então Eu já expliquei, né? Bom Estamos bem De energia De munição De metralhadora Estamos bem, cara Estamos bem A gente talvez Possa comprar mais um pouquinho Dessa daqui, ó Dessa aqui, ó É Não tem mais espaço Beleza Vamos salvar ali, né? Aí Vamos usar muito munição De metralhadora, viu, galera? Muito Yes Vamos salvar Pronto Deixa eu ver Como é que tá aqui Temos 500 tiros Beleza Vamos lá A missão aqui, galera O certo seria A gente passar correndo Tá ligado? Porque tem tanto inimigo aqui Que você nem imagina Vamos tentar passar correndo Viu, ó Ó É que Na corrida Contra esses aqui A gente não consegue Cara Esses aqui na corrida Não dá Tem que matar ele na arca Não dá e eu já fiz merda aqui né então deixa eu aproveitar e colocar mais munição de metralhadora já que eu já fiz merda né aproveitar aqui chapar né e aí 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 beleza acho que agora dá para o Deus que matou esses dois aqui dá para passar é só que a gente pode até dispensar um do pequeno e pegar esse aqui ó e aí o certo mesmo é passar correndo tá ligado E aí é a desgraça olha você aqui de novo e aí ele não vai parar de ficar me deixa eu passar cara Nossa, correndo Nossa, correndo porra boa garoto boa estou todo congelado boa boa embora embora o amor ignora embora 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 a gente não tem chance com esse monte de bicho vai abre porta e conseguimos e é malandro vai pensando que é fácil é que a gente está bem evoluído nosso personagem está muito evoluído a nossa missão é chegar ali ó e vamos salvar aqui ela não dá nenhum problema de crachar o jogo né e tá esperando a gente ali é o aquele desgraçado daquele traidor lá né e porra tá bem em cima de mim e agora eu fiz abrir alguma coisa né e agora vai se transformando aí e agora tu não vem mais não e acertou o cara aí ó safado oi 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 porra e agora é a parte mais maluca desse jogo galera e venha comigo essa e agora a gente tem que se livrar do da da Nicole dentro do cérebro do Ayser tá ligado o que ela falou Ayser que é hora de morrer e agora vocês vão ver o bagulho louco em e aí eu vou matar ela e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí e qual é foda mano ela vai me pegar até a hora que ela vai me pegar E aí E aí E aí E aí Consegui Agora É o final galera agora Caraca no modo sobreviver é difícil hein aí agora Nicole desaparece de vez da mente dele E aí E aí E aí E aí Estou Estadual 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 Estabilizado Estadual Estadual vai explodir E aí que ele aceita a morte dele E aí Espetacular né mano Imagina esse jogo Um remaster dele assim né Não remake um remaster mesmo Um gráfico foda Dublado em português Tipo o Gizoforo Timitidiche né Ele tá aceitando a morte Você é completo Bastardo Foi esse seu grande plano? Me derrubar e morrer? Fissão completa idiota É, aqui é outra Estou caindo por cima para você Agora move seu arco Espera Não, não vem Ellie Ellie, é muito tarde Não, não vem Ellie Não vem Você não tem realmente o que dizer esta vez A cabeça Ela vai salvar ele né mano Olha ela aí ó Olha ela aí ó Agora a gente tem que chegar nessa nave aí galera Oh, isso foi louco Vai Sem bater em nada cara Vai Caraca a pedra passou muito perto E aí Beleza Vem, 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 vem Entra, entra Puxa, me puxa Conseguiu cara Vai, vai, vai pro comando Vai pro comando rápido Ih, o reator explodiu Ai caraca Que da hora mano Que jogo da hora É Engraçado que no final ele acha que ela é um pensamento dele ó Que ela não é real Lembra-se do final do 1 galera? É mais ou menos assim né ó Olha o pensamento do Isaac O que? O que? Acabou galera, isso aí ó Tá terminado É, esse jogo é foda né? Eu quis mostrar pra vocês Uma experiência galera aí De como é fazer live Direto do aplicativo da Twitch Do Xbox Series S Melhorou bastante tá? Melhorou bastante da versão do Xbox One A versão do Xbox One dava muito pixel na tela cara Essa aqui dá bem menos pixel Por que? O console ele consegue ter mais sobra Mais margem de sobra Embora a minha internet não seja muito boa né? Ela tem um upload bom pra enviar Mas o upload pra fazer live não é muito bom não Porque é muito estável, sobe e desce, sobe e desce Mas é, eu quis mostrar pra vocês isso aí ó Se você tem um, tá intenção de começar um canal E você não tem muito dinheiro ainda É muito bom se você pretende só fazer na Twitch Fazer pelo Xbox Series S Tá? O Xbox Series S ele tá na média Você comprando um usado 1500, 1600 Um novo 1800, 1900 tá? Com ele você pode fazer a live direto Ou você pode montar o seu canal Compre um webcamzinha simples, 720 né? E com ele você pode fazer suas lives tranquilamente na Twitch, tá? E a regulagem ideal que eu fiz aqui Pra 1080p é 4000 bits, tá? Se você colocar 5, 6 Vai ter muito pixel na tela Dependendo do seu upload Mas aí você começa, você coloca 4000 Vê se a live ficou boa Aí você coloca 4500 Você continua boa Quanto mais bits melhor Mas isso depende da tua conexão, tá? Pra mim ficou bom aqui a 4000 bits, tá? Ele vai até 6500 Começa com 4000 Pra dar uma testada aí, tá? Se... Se colocando menos fica melhor Você quer se colocando mais fica melhor Mas depois que você fixa uma taxa de bits certinho É ideal, tá? E é isso aí, cara Tá feito Estamos salvos no modo sobrevivente, né? Uma pena que nesse jogo Pra você jogar o modo mais difícil que tem Você só tem 3 saves no jogo Você não tem a opção de salvar mais Então se você salvou 3 vezes Depois você tem que ir até o final do jogo e não pode morrer E se você morrer você volta pro último save que tu fez lá atrás Uma pena, eu gostaria de fechar este jogo no modo mais difícil mesmo, cara Não importa, tá ligado? Se... Se os inimigos te matam com um golpe Eu ia manter distância A par, né? Mas infelizmente, né? O jogo não te deixa fazer isso Ele vai te obrigar a jogar sem parar E sem morrer E toda vez que tu morrer vai voltar pro último save É uma pena, tá? Não tem checkpoint, tá? Não adianta É morreu, vai pro save Último save, tá bom? Fico por aqui, galera E a gente se vê aí nas próximas livezinhas aqui na Twitch Meu canal é Twitch.com barra Mary Gameplay E aqui no canal no YouTube é Mary Gameplay, tá bom? Salve pra galera do YouTube também Até mais A gente se vê nas próximas lives aí, né? Vamos ver o que a gente vai fazer uma sériezinha, né? Enquanto não aparece nenhum jogo top Aí eu vou ver o que eu vou fazer uma série Eu tô pra fazer uma sériezinha Só pra descontrair, né? De algum residente, alguma coisa Aqui na Twitch, tá? Fazendo pelo aplicativo É, o aplicativo, galera Não sei se aparece Acho que não vai aparecer aí na tela pra vocês, né? É o aplicativo da Twitch, tá? Existe a forma de fazer Deixa eu ver se aparece aí na tela Mas eu acho que não vai aparecer na tela pra vocês, né? Infelizmente não aparece Tem o aplicativo da Twitch Que você baixa E tem agora um novo modo Que é pelo próprio menu Tem lá Streaming ao vivo Não presta fazer streaming ao vivo Não fica bom, tá? Você tem que usar o aplicativo da Twitch, tá bom? Fica melhor E é isso aí A gente se vê Tchau, pessoal do YouTube Se puder deixar o like Se inscrever no canal Demorou Galera Quem quiser dar um suporte Voluntar para o canal A gente está trabalhando aí Para montar um PC Gamer de novo, tá? Para a gente voltar a fazer lives no YouTube, tá bom? Você pode ajudar aí O Magic Gameplay, tá? Tchau 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 Tchau